Terceira queima do alho, a gente está desenvolvendo na cidade que patrocina agora mais essa culinária, mais esse evento que é conhecido por todo o Brasil. Terceiro evento aqui que a gente traz, terceiro ano consecutivo que a gente traz esse evento pra cá, eu e o Caio. E assim, quem ainda não conhece, vale a pena vir pra cá pro Espaço Cultural hoje a partir das 16h30. Venha saborear essas carnes que vocês estão vendo aí maravilhosas. Como eu tinha, fazemos vários tipos de comida, temos bebida gelada, temos espaço kit e vários shows. Hoje nós estamos recebendo todo mundo aqui, né, de braços abertos, né, Ronyel? Quem quiser vir, quem não adquirir seu ingresso, pode vir adquirir aqui na hora, nós estamos trabalhando aqui na hora. Quem quiser comprar antes dos pões de venda, nós temos o ingresso, o frango no pote, o Renatinho de cerveja, o Emporio Coutre, o Pilequinhos Bar, o Restaurante Caron, o ingresso aí, inclusive toda a comida, né, comida à vontade aqui das coletivas, como o Ronyel falou, e moda a tarde inteira até virar a noite, moda de viola. É um ambiente bem gostoso, bem familiar, quem vier não vai se arrepender. Esse ano nós trouxemos o evento aqui para o Espaço Cultural, né, um ambiente bem alergado, bem amplo, tudo bem organizado, com toda a estrutura necessária aí para estar recebendo todo mundo da melhor maneira possível. O primeiro ano foi no Parque de Exposição, no segundo ano no Chocube, esse ano nós resolvemos trazer aqui para o Espaço Cultural. Está bem bacana mesmo, quem vier, quem vier, quem conferir vai gostar demais. Olha, hoje nós temos aqui Deleidor Ivan, tem Goiânia e Paranaense, tem Paulo e Dênio, tem Pedro Paulo e Paulo Vitor. Então assim, das 17h30 até por volta da meia-noite e meia, nós temos evento aqui para todo mundo. Pode chegar, comida à vontade, show bom, cerveja gelada e muita diversão.